É que por desacreditado, nóis mudou de água pro vinho Tipo um soco do Mark Tach, brotei de cava É que eu tô de brinquedo novo, as caminhada tá da hora Os parceiro que cola junto, tá comigo na melhora e nóis põe macha Olha essa boneca, mó rostinho de princesa Mas sei que é mó perversa e nóis põe macha Tô muito focado, não tenho tempo pra perder com os clichês dela Ela pensa que me engana, bandida, malandra, corta os papos de amor Ela pensa que me engana, bandida, malandra, corta os papos de amor Mas se ela mutar na naveira, vai querer falar pra amiga, estira sabe o lado Deu boloteira, casfelina, mesma fita, mesma bala na função no estádio Um dia sem pagar comédia, sempre mantendo a sintonia Já tô preparado contra o bolote da bandida, ela tá sem freio E quer ligar na parte, junta, junta com uma louca, maloqueiro E pode tacar ficha Ela pensa que me engana, bandida, malandra, corta os papos de amor Ela pensa que me engana, bandida, malandra, corta os papos de amor E aí, Iguim, funk insano, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma Tipo desacreditado, nós mudou de água pro vinho Tipo o soco do Marte Tate, não sei de cavar É que eu tô de brinquedo, novas caminhada tá da hora Os parceiros que colam junto, tá comigo na melhora